Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje aqui está um dia meio cinzento e eu me dei conta de uma coisa. Sabia que também existem pessoas cinzentas? Isso mesmo, são pessoas que, sem querer, sem nenhuma maldade, sem nenhuma má intenção, se tornaram pessoas que quase sempre são pessimistas. Se tornaram pessoas que sempre, em primeiro lugar, procuram olhar o que não funciona, o que não está certo. São pessoas que têm uma incrível capacidade de criticar. Na verdade, são graduados, pós-graduados e têm mestrado em como criticar e colocar as outras pessoas para baixo. E nesse cenário, existem algumas pessoas que têm cor, existem algumas pessoas que têm vida. São pessoas, por exemplo, que sabem encontrar o melhor em cada coisa. São pessoas que sabem encontrar o melhor em cada pessoa. São pessoas que, por exemplo, dominam uma das habilidades mais simples de um ser humano e que tanta diferença faz nesse mundo. São pessoas que sabem aprender a elogiar. São pessoas que sabem dizer eu te amo. São pessoas que sabem dizer você é importante na minha vida. Incrível como tem pessoas que são pessimistas, olham sempre o pior. Na semana passada, eu fui palestrar para uma grande indústria calçadista aqui do Vale dos Sinos. E essa indústria tinha um showroom, ela estava lançando uma nova coleção. E quando os representantes entraram pela primeira vez naquela sala, em que tinha mais ou menos 50 a 70 pares diferentes, um deles pegou o primeiro calçado e disse Esse eu tenho certeza absoluta que não vai vender. Isso aqui não vende. Veja bem, estava lotado de coisas maravilhosas, produtos especialmente escolhidos pelos desenhistas, mas a primeira peça que aquela pessoa pegou e que chamou a atenção dela foi a que não venderia, a que não daria certo. Qual é a reflexão que eu quero deixar para você hoje? Cuidado para não ser uma pessoa cinzenta. Cuidado para não ser uma pessoa sem luz, sem brilho. As pessoas estão cada vez mais se afastando de gente assim. Sabe por quê? Pessoas assim não fazem bem para a nossa vida. E repito, elas não são pessoas más. Por isso, eu queria dizer para você que quem sabe, algumas das decisões mais simples que você pode tomar para a sua vida é você realmente aprender a olhar de novo para o lado bom das coisas. Você aprender a olhar de novo para o que cada um tem de bom a oferecer. Porque se você procurar os defeitos, com certeza você vai achar. Mas quer saber de uma coisa? As outras pessoas também vão achar em você. Seja uma pessoa de luz. Seja uma pessoa que brilha. Seja uma pessoa que ilumina a vida das outras pessoas. Grande abraço e muito sucesso para você. E aí E aí